BATERIA NÃO EXISTE O MAIS QUENTE Alô, meu bofão de Padre Miguel, vamos lá, a hora é essa Na aromia eu vou chupar, liberdade, há os caminhos mais ao passar Salve a mocidade, essa nega tem poder É luz que clareia, é samba que corre na veia Na aromia eu vou chupar, liberdade, há os caminhos mais ao passar Salve a mocidade, essa nega tem poder É luz que clareia, é samba que corre na veia Lá vai menina, lá tá d'água na cabeça Vem ser a dor que esse mundo é todo seu Onde a água santa foi saliva Pra curar toda a ferida que a história escreveu E a sua voz, que a mortaça, a opressão Que embala o rei de mão Para a preta não chorar, para a preta não chorar Se a vida é uma aquarela Vinte é como é vela, meus vamos raviar É hora de acender, no peito a inspiração Você quer preciso lutar, mas abaixa uma canção A gente tem que contar, não amanece o amor Quebrava as agulhas que vestem a dor É hora de acender, no peito a inspiração Você quer preciso lutar, mas abaixa uma canção A gente tem que contar, não amanece o amor Quebrava as agulhas que vestem a dor O Brasil, enfrenta o mal que te consome Dos filhos do planeta fome Não perca a esperança em seu cantar Oh, nega, sou eu que te falo em nome da tela Que a batida vai ter que o som da favela É resistência em nosso jão Se apesar do bom ser chegar Com a mensagem do bem O mundo vai despertar Deus é da vida lindem Eis a estrela Meu povo esperou tanto pra revela Laronhê, mochubá Libertade As caminhos pés a passar Salve a mocidade Essa nega quem foi É luz de areia É santa que corre na veia Laronhê, mochubá Libertade As caminhos pés a passar Salve a mocidade Essa nega quem foi É luz de areia É santa que corre na veia Rapaz e menina Atrapa com a minha cabeça Vem ser a dor que esse mundo é tudo seu Onde é a água santa que essa diva Pra curar toda a ferida que a história escreveu É sua voz que a morta da opressão Embala os meus mãos Para a preta não chorar Para a preta não chorar Se a vida é uma aquarela Vem dia como a terra Vem nos vamos abrigar É hora de acender É hora de acender Não tendo a inspiração Não tendo a inspiração Sempre é preciso lutar Mas a parte de uma canção A gente tem que ressaltar A lama nasce o amor E traga as apunhas que veste em amor Brasil Enfrenta o mal que te consome Que te consome Que se destruir na terra da fome Não perca a esperança em seu cantar Oh, nega Sou eu que te falo em nome da bela Da batida nós temos o som na matela É a resistência em nosso chão Se acaso você chegar Minha bateria Não existe o masquete De novo é da vila que tem Eis a estrela Eu vou me esperando o tanto Pra revelar Na arolha é o monjo barra Liberdade Há os caminhos que vão passar Sobre a mocidade Essa negra tem poder Eu não tenho poder Eu não tenho poder A areia Essa é a branca e forte Na areia Na arolha é o monjo barra Liberdade Há os caminhos que vão passar Sobre a mocidade Essa negra tem poder Eu não tenho poder É luz de sarenha Essa baque morre Na areia Valeu Eu não tenho poder Eu não tenho poder Eu não tenho poder Então... Obrigado.